Oi pessoal, aqui é o Taqueo da Brasil Pieces, finalizando mais um projeto aqui em torre de pedra, com os tanques escavados, com material de PAD trançado, ficou bem moldado aqui, nos tanques. Um tanque de aproximadamente 30 metros por 17, esse aqui mais ou menos 25 por 17. E lá no fundo, mais um tanquinho, que eu vou estar mostrando também. Então aqui o terceiro tanquinho, também, na média de 27 por 17, 25 por 17. Então, estamos tomando os acabamentos finais, só falta colocar...